Bom, agora nós vamos ao vivo, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, falar com ele, Gerson Vassuf, que traz aí notícias sobre o Campeonato de Judô. É isso mesmo, Gerson? Exatamente, Mário. E para todos aí, de Três Lagos, porque o Campeonato Brasileiro Sub-18 de Judô será realizado neste final de semana lá no Rio de Janeiro. E Mato Grosso do Sul terá representantes nesse campeonato, viu? Ao todo vão 20 atletas da delegação sul-matogrossense que vão competir aí entre os melhores judocas do país entre os dias 2 e 4 de junho na Arena Deodoro, lá no Rio de Janeiro. Informações da Confederação Brasileira de Judô, a CBJ, mostram que 369 judocas de todo o Brasil vão participar dessa competição que será dividida em nove categorias. Peso super ligeiro, ligeiro, leve, meio leve, meio médio médio, meio pesado, pesado e super pesado. As disputas começam amanhã, no sábado, dia 3, com todas as 16 categorias do individual acontecendo no mesmo dia. E eu conversei com atletas, conversei também com uma das técnicas de lá, a Kelly Iada, ela é da Associação Iada de Judô, da cidade de Itaporã. Ela faz parte também da delegação sul-matogrossense, é uma das técnicas integrantes. E ela disse que a nossa equipe, além de muito animada, estão muito ansiosos, a nossa equipe de atletas é muito forte. Diversos deles são destaques em competições fora do estado, em competições até fora do país. Ela disse que essa é uma das melhores equipes que ela já trabalhou, falando em qualidade técnica dos nossos atletas. As primeiras lutas amanhã serão a partir das 8 horas da manhã e a competição será ao longo do dia com disputas de medalhas. Já no domingo, dia 4, será reservada a competição por equipes mistas. Esse é o diferencial dessa competição. Além das competições, além das disputas individuais, também terão disputas por equipe. Por isso que a nossa técnica também, a Iada, ela também está muito confiante na nossa equipe, viu? Então, como eu disse no domingo, disputas mistas no Brasileiro Sub-18, com a participação de 17 estados, incluindo o Mato Grosso do Sul. Para quem não vai conseguir, logicamente, ir até o Rio de Janeiro para acompanhar, vai estar sendo transmitido todo esse campeonato pelo canal Brasil Judô no YouTube. Então, só procurar lá, canal Brasil Judô no YouTube. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, já estarão ao vivo transmitindo todo esse campeonato para nós. E sorte aos nossos atletas de Mato Grosso do Sul. Tá certo, Gerson. Isso mesmo. Boa sorte para essa galera aí que vai competir. E, Gerson, antes de você ir embora, fala para a gente como que está o clima aí na capital. O clima por aqui, Mari, já está bem mais ou menos, solzão lá fora. A gente está vendo aí esse friozinho dos últimos dias. Parece que hoje é noite. Vai continuar o friozinho, mas pelo menos por enquanto agora, já está mais tranquilo a temperatura, já está mais alta aqui em Campo Grande. Solzão lá fora com 23 graus aqui na capital nesse momento. E mínima prevista para hoje de 15 graus aqui em Campo Grande. Tá certo, Gerson. Então, olha, bom final de semana para você e para toda a nossa equipe aí da CBM Campo Grande. Bom trabalho para vocês por aí. Bom final de semana também e até segunda-feira. Bom final de semana.